Oi, eu sou Vivinho, sou Vivinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para fazer um vlog numa empresa. Se vocês querem assistir, vem comigo. Esse aí é o robô. Essa sala é que manipula o robô. Ele é lançado através de um cabo chamado umbilical. Essa tela aqui indica várias coisas. Duas tapelas ao mesmo tempo, entendeu? Esse aí é um pedaço da empresa. Esse aí é um galpão que guarda algumas coisas, que é do robô, das coisas da plataforma. Esse aí também é um robô e esse aí também. Olha, gente, que lindo. Esse aí é um robô. Esse negócio aí, tipo uma piscina, é para testar os robôs. Esse é um galpão mesmo, que guarda as coisas para mexer no robô. E esse foi o passeio. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.